Eu quero agora chamar novamente o meu grande amigo Roberto Menescau. Eu quero agora chamar novamente o meu grande amigo Roberto Menescau. Eu quero agora chamar novamente o meu grande amigo Roberto Menescau. Eu quero agora chamar novamente o meu grande amigo Roberto Menescau. Eu quero agora chamar novamente o meu grande amigo Roberto Menescau. Eu quero agora chamar novamente o meu grande amigo Roberto Menescau. Eu quero agora chamar novamente o meu grande amigo Roberto Menescau. Eu quero agora chamar novamente o meu grande amigo Roberto Menescau. O meu rio é no mar, eterno se fazer amar O meu rio é lua, amiga branca e nua É sol, é sol, é sul, são mãos se descobrindo em tanto azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dói porque não se cansa Meu rio que balança Sorrio, 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 sorrio Sorrio, 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 sorrio Sorrio, 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 sorrio Obrigado